De repente, percebi algo bem estranho e me assustei com o que presenciei. Era mais um dia normal em Low Santos, quando do nada me deparei com algo bem estranho. De longe, eu avistei um NPC do jogo que estava indo para um lugar bem inusitado. Não pensei duas vezes e decidi segui-lo para saber para onde ele iria. Calculei tudo certinho e o salto foi um sucesso. Mas eu precisava me apressar, pois aquele NPC, que parecia ser um palhaço, estava muito longe e eu poderia perder ele de vista. Mas para minha sorte, eu consegui encontrar ele ao segui-lo. Iria encontrar um segredo terrível. E lá está ele, correndo por esse túnel. O que será que ele vai fazer? Ele parece estar fugindo de alguma coisa. Vou tentar não chegar muito perto para não assustar ele. Mano, o clima nesse lugar é bem assustador. Tô ficando é com medo. Tenho certeza que esse palhaço maldito aprontou alguma coisa. Vou pegar minha bicicleta. Para caso, eu precise fugir daqui. E eu vou avisando que, quem não deixar o Lake no vídeo, vai receber uma visitinha desse palhaço de madrugada. Se eu fosse vocês, eu não arriscavo. Ele deve estar por aqui. É hora da verdade. Mano, que bizarro. Tem pessoas feridas no chão. O que ele fez com essas pessoas? Socorro, 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 nos ajude. Ele vai matar a gente, socorro, nos ajude. Foi ele que fez isso com a gente. Mano, eu vou ajudar vocês. Vem aqui, seu palhaço maldito. Meu pai amado, ele tem uma serra elétrica. Sai daqui, desgraçado, e deixa essas pessoas em paz. Pronto. Esse aqui foi jogar no Vasco. Nunca mais vai infernizar gente inocente. Meu Deus, agora eu vou ajudar essas pessoas. Muito obrigado, mano. Você salvou a gente. Somos eternamente gratos. Não sei o que seria da gente sem a sua ajuda. Não foi nada, mano. Agora vou jogar GTA como sempre faço.